Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez, mais um dia, para conversarmos sobre a mediunidade. Como sempre, o objetivo do programa é a gente conversar com médios, que são médios comuns, como todos nós, e que vão trazendo as dificuldades, a ajuda, como é que funciona a mediunidade nesse dia a dia da nossa vida. A gente, até agora, a gente não trouxe nenhum companheiro que a gente já vê se considera como baluarte da mediunidade, porque a gente sabe, e há uma expectativa, que essas pessoas sejam resolvidas. Na verdade, não é, é um engano nosso, é uma falsa visão. Mas quando a gente começa a trazer companheiros comuns, como nós somos, é muito bom, porque a gente vai vendo que o trabalho é para todo mundo, e que as dificuldades são de todos, e que o amparo também é para todo mundo, né? Então, essa proposta do programa, eu tenho recebido, e a gente agradece muito, e a rádio agradece muito, pelo retorno que os companheiros têm dado. É muita alegria, é muita gratidão, as pessoas falam que estão conseguindo respostas para o dia a dia na sua vida, casas espíritas também se manifestam falando o quanto o programa está ajudando. E é porque é uma conversa franca, é uma conversa honesta, sem nenhuma pretensão de ensinar ou de pregar nada para ninguém. Mas para a gente entender como é que a doutrina espírita funciona nesse dia a dia mediúnico nosso. E hoje, estamos conversando com um companheiro muito querido do meu coração. Ele até fala que a praia dele não é falar, não. Mas aí a gente quase convoca, assim, né? E ele vai falar, o nosso companheiro Adílio, o nosso companheiro Adílio, aqui do Leão Deni, e ele parece que chegou bem jovenzinho à casa. A gente vai pedir, Adílio, que você fale um pouquinho dessa sua chegada ao Leão Deni. Bom, foi bastante cedo, realmente, em torno de 14 anos, porque eu comecei a trabalhar numa empresa, que era a Indústrias Vilares, e que tinha um companheiro que já era aqui da... trabalhador, ainda não era a casa espírita, ainda era um trabalho que se realizava na casa de uma das companheiras, que era a dona Glória. Só um instantinho, só um detalhe aqui que a gente brinca, né? O Adílio, ele é o único e último fundador ainda encarnado. A gente até brinca, porque na hora de estatuto, regimento interno, seria assim, para os associados, efetivo que somos nós, mas o único fundador é ele. E aí o pessoal fica entendendo a sua época de Kardec, não. A gente agora começa a entender, porque ele chegou novinho à nossa casa, não é? Então, em razão desse companheiro, eu estava trabalhando com ele na sessão onde ele trabalhava, e à noite eu ia estudar, que era uma prática necessária quando os recursos eram pequenos. Eu, o deslocamento era ali quem conhece, do bairro de Fátima até a rua Itapiru, e eu ia tranquilamente, na juventude, com toda a graça que essa condição nos dá. Só que, num determinado momento, e lá quem conhece sabe que tem um cemitério, e quando eu passava no transversal lá do cemitério, eu começava a ter uns fenômenos estranhos, que eu não tinha conhecimento nenhum. E, por último, a coisa começou a ficar muito complicada, e eu começava a mancar, né? Num fenômeno, assim, absolutamente anormal, que quando eu saía do raio daquela região, e eu chegava à escola, eu estava normalíssimo. E eu comentei, então, com esse companheiro, que é o Gildo, e ele, então, me disse, olha, eu tenho como resolver isso. É interessante, né? Então, essa questão de passar em cemitérios e sentir algumas coisas, eu acho que a gente vai até desdobrar por alguns programas, né? Porque, observa só, é o jovem que está passando ali. Normalmente, a gente sabe que o comum do jovem é não ficar encucado, preocupado, né? Isso é muito mais, assim, quase sempre das meninas e do adulto, né? O jovem, ele tem essa questão de ser impressionável por alguma questão. Então, passava mancava. E o interessante é que, quando ele saía daquele raio, parava, né? Muito interessante. É verdade. Mas isso me deixava extremamente aflito, preocupado, e criou um certo trauma. E eu, conversando, então, com o companheiro, com o Gildo, ele falou, olha, eu tenho como te ajudar nisso. Eu vou conversar com a tua mãe, menor, né? E, se ela deixar, eu vou te levar num lugar onde a gente vai poder entender um pouco melhor essa situação. E, assim foi, aqui cheguei na casa, cheio de fluido, cheio, entenda-se, a casa ainda, aquele grupo, né? Numa casa adaptada, né? Era uma sala pequena, onde, durante o dia, se realizavam tarefas de costura. E, nesse dia onde tinha a reunião, que era fim de semana, de um modo geral, no sábado, as máquinas de costura eram afastadas, se colocavam uma mesa ali, e nós, né, do grupo, ficávamos ouvindo aquela maravilha que nós, naquele, particularmente, naquele momento, nem imaginava a grandeza do trabalho que iria acontecer depois. Então, Adir, e você foi encaminhada a um grupo doméstico, né, que estava ali. Quem é que estava nesse grupo, hein? Eram pessoas da família, da vizinhança, que se reuniam, ou tinha alguma coisa especial nesse grupo? Eram pessoas que foram se organizando, tinham alguns grupos familiares, né, irmãos, o Gildo tinha duas irmãs, tinha um... E tinha, então, a Dona Glória, que era a que organizava a casa e permitia que a reunião acontecesse, a filha, a Cidinha, né, e... Então, o grupo, ele foi se organizando, né, o Altivo, com a capacidade que ele tinha, né, muito jovem também, ainda, né, na faixa, acredito, que nos 20 anos, ele, bastante jovem, mas com uma capacidade enorme de juntar pessoas, e essas pessoas, então, foram desenvolvendo o estudo, e mais tarde, um pouquinho mais à frente, o trabalho foi aparecendo, né? Então, a gente já está vendo aqui, primeiro, o fenômeno da agregação, né, como é que as casas espíritas se formam, e anteriormente era assim, grupos familiares, né, as pessoas se reuniam ali como amigos, agora você falou uma coisa muito interessante, o Adílio, que começou pelo estudo, né, então, as pessoas se reuniam ali, uma, duas vezes por semana, para estudarem a doutrina, né, e aí eu queria saber o seguinte, esse estudo, naquele seu momento, desses fenômenos que mancava, essa confusão fluídica, o estudo foi de alguma utilidade? De muita utilidade. Primeiro, que eu fui, realmente, com a vinda, os fenômenos desapareceram, né, a espiritualidade teve, né, me ajudou muito nesse sentido, e os estudos, eles foram fundamentais, e eles me deram, assim, uma consciência, assim, tão grande com relação à tarefa, que eu morava distante, eu morava no bairro de Fátima, e para chegar até Bento Ribeiro, que é o local onde nós iniciamos essa tarefa, e que depois a casa acabou sendo estruturada, era, exigia pegar trem ou uma condução, era, para uma pessoa jovem, era um, tinha algum componente de dificuldade. Mas é uma coisa impressionante, como quando a gente reencontra, né, os afetos do passado, porque não há dúvida quanto a isso, esse esforço, esse esforço, ele passa a não existir, a gente não percebe. Hoje eu fico olhando e lembrando esses tempos, em nenhum momento eu considerei dificuldade, eu saí 10, 11 horas, pegar trem, e claro, que era uma outra época, dava para fazer isso com mais tranquilidade, mas, de certa forma, mostra que o estudo, ele consolidou esse elemento de agregação junto à doutrina. E aí, meus irmãos, a gente já começa a analisar, porque é tudo para analisar, né, e mediunidade, como Kardec falou, é experimentar, não é, Adílio? É observar. O fenômeno estava acontecendo, então, no caso, no seu caso, Adílio, você começa pelo fenômeno, mas olha a condução da casa espírita, porque, muitas vezes, a gente vê, a gente recebe aqui no Leão Deni, e recebe em outros lugares também, as pessoas vêm com o fenômeno. E aí, a expectativa dela é que cesse o fenômeno, mas de outras pessoas, é assim, vai ter que desenvolver a mediunidade e começar a trabalhar. E aí, nesse momento, a gente vê que a pessoa, muitas vezes, fica desorientada, amedrontada, porque ela não tem o fundamento do estudo. Então, o estudo, ele, além do esclarecimento, ele vai ser um elemento agregador. A gente começa a respeitar os companheiros, começa, você falou uma coisa muito interessante, gostar de estar junto com o outro, né? E Chico Xavier, ele fala uma coisa muito legal, ele diz assim, médium tem que gostar de ser médium, né? Porque, se não, fica um peso. E a gente está aqui, nesse momento, gravando, na Secretaria Mediúnica do Leão Deni. E nessa experiência com tantos médios, a gente vê que algumas pessoas que não começaram, não começam pelo estudo, elas sentem na mediunidade um grande fardo, não é, Adílio? É verdade. O estudo, ele esclarece, né? E no esclarecer, ele torna natural toda aquela situação natural de quem está iniciando a mediunidade. Eu me lembro que, depois que já estava formada aqui a casa, né? Bem no início, era uma pequena sala só, muito pouquinho, mas, certamente, o elemento fluido que eu tinha estava ali, de alguma forma, podendo me prejudicar. E não é normal um jovem de 14, 15 anos, ele dar base. Isso. Mas, o Altivo depois confidenciou que ele conversou e pediu ao Dr. Herman qual seria a solução, e o Dr. Herman falou, não, bota ele para fluidificar a água. Quer dizer, então, a tarefa acabou surgindo, adaptada à minha condição de médio jovem. Olha só, olha só, meus amigos, que nesse momento, né, Adílio, não daria, até pela juventude, pela própria organização da vida, que é um período de organização de vida, porque é assim, meus amigos, aquele companheiro que só estuda, né, que tem uma organização, a vida tem um suporte financeiro maior, é uma coisa, mas aquele jovem que estuda e trabalha e que está numa proposta de organização de vida, ele não, muita vida, não consegue ter a dedicação necessária para o trabalho. Mas olha a beleza do Dr. Herman, que é um diretor espiritual aqui da casa, em colocar você para fluidificar a água, que era uma forma de canalização daquele fluido, que se não fosse trabalhado, poderia dar problemas, não é, Adílio? É verdade, e eu sentia um prazer enorme de poder colaborar, porque eu vi os outros companheiros lá em tarefas mais intensas, né, já tinha alguma coisa com relação à cura, então a coisa já estava se estruturando e eu me sentia útil e não só como observador ou como aprendiz dos ensinos doutrinários, né. e sem nada que pudesse exaltar a vaidade, porque muitas vezes acontece isso, né, a pessoa é jovem, é muito jovem, é lançado num trabalho e muitas vezes o ego sobe, né, e a criatura vai se sentindo melhor que todo mundo, ou um privilegiado, ou um missionário, e esse trabalho muitas vezes pode levar a se perder. Quando eu pedi, Adílio, pra você falar pra gente, é pra gente entender esse trabalho de educação que a Casa Espírita faz, né, acima de qualquer tarefa, né, eu acho que você pode assim, trazer bem essa educação que ao longo do tempo as casas foram fazendo com você. Você não começou tudo de supetão de uma vez só, não é, Adílio? Não, foi, né, num processo lento, né, ao longo desse momento em que o fenômeno aconteceu, mas o incentivo que era dado a todos nós no estudo é que eu acredito que tenha me dado essa base para suportar os apelos da vida, né, porque depois a gente se forma e aí tem as coisas da vida que se nós não tivermos atenção, a gente acaba desviando o foco, né, e colocar o lado material como única e exclusiva atividade, porque quando eu me aposentar, sabe, a gente começa às vezes a falar isso e pode ser que o tempo não permita que isso aconteça, então, eu acredito que aquela base simples, né, em que muitas vezes eu ficava na varanda lá da casa da dona Glória, ouvindo, sorvendo aqueles ensinamentos e alguns eu não entendendo, né, e me exigindo depois fazer uma pequena pesquisa com a dificuldade que tinha, porque hoje tem internet, mas naquela época as coisas eram mais... Era só livro mesmo. Era mais difícil, né, e perguntar a companheira e outro, o que o tio falou em determinada situação, então, essa consolidação do estudo, eu acredito que tenha me ajudado muito a me manter na doutrina, mesmo tendo a minha vida depois familiar, construir família e as coisas acabaram acontecendo. Então, isso é muito interessante, porque vamos lá, meus amigos, a gente está recapitulando um pouquinho, você volta, né, Adil, quando você, o seu motivo de vir à casa espírita eram fenômenos que você não entendia o que acontecia e que incomodava. É claro que um jovem não vai achar natural você está andando de repente mancar, até porque pode ficar na cabeça assim, meu Deus, se acontece isso num outro momento, né, no trabalho, é uma coisa muito estranha, muito esquisita mesmo, mas aí, olha só, se ele chegasse a casa, se você chegasse a casa e o fenômeno parasse, passasse, sem o estudo, você talvez hoje não estivesse aqui. Há quantos anos que você está aqui no Leondenir, Adilho? Ah, vamos fazer cálculo aí, né, mas aí uns, cinquenta anos, quarenta é cinquenta. Então, então, observa, quase cinquenta, cinquenta anos, cinquenta e tantos anos de casa, né, se tivesse parado o fenômeno, ele com certeza, você com certeza não continuaria, mas o fato de ter um estudo, você foi entendendo o porquê do fenômeno e olha a beleza do plano espiritual. Quando coloca você para fluidificar a água, ele coloca imediatamente, relacionado ao fenômeno, uma utilidade. E aí, a gente começa a ver que fenômeno mediúnico não é palco de exibição, não é palanque de vaidade, o fenômeno tem que estar atrelado a uma utilidade. E quando a gente descobre a utilidade, ele se encanta, ele se entrega, a gente procura condições. Eu queria saber, Adile, assim, nos quatro finais do programa, se esse trabalho, se o trabalho mediúnico, ele vai exigir do médico, se esse médico jovem, alguma disposição, algum sacrifício, eu gostaria que você falasse da condição desse médico que apresenta o fenômeno ainda jovem, se ele tem que ter algum esforço. Olha, eu tiro, assim, no primeiro momento, quando eu não entendia absolutamente o que estava acontecendo, eu falava para esse companheiro, eu falava, Gildo, olha, não entendo, Deus, não está sendo justo comigo não, sou tão jovem, por que está acontecendo isso comigo, os meus colegas não têm isso, quer dizer, eu poderia entrar na rebeldia, não é? E até, forçado por conta do fenômeno, tão logo ele desaparecesse, eu seguisse meu caminho, achando que o melhor caminho era realmente seguir a minha vida dentro dos padrões que a gente via nos outros companheiros. Mas, graças a Deus, eu, através, e aí eu reputo realmente o estudo, me fez o convencimento de que aquilo foi uma forma de me levar para casa, porque, olha, eu garanto, eu acho dificilmente em condições normais eu iria buscar, né, o conhecimento da doutrina, né, então, no fundo, o fenômeno, ele passa a ser uma bênção, a gente depois que amadurece um pouco mais os conhecimentos, a gente percebe que, na realidade, foi uma bênção ter acontecido. Então, o jovem que tem o fenômeno, qualquer que seja ele, né, ouve vozes, ele passa a ver espírito, ele tem alguma sensação desagradável quando ele vai em certos lugares, ele tem que entender que aquilo ali é um recurso que Deus dá a cada um de nós para que nós possamos nos aprimorar como seres em crescimento e utilizar da melhor maneira possível aqueles recursos, né, através, sempre buscando o conhecimento, o estudo, para que depois a prática mediúnica, ela seja muito mais suave, exige sacrifício. A gente entende que a mediunidade, ela exige sacrifício no sentido de que ela faz com que a gente execute obras, execute uma série de ações que são realmente, né, formas de nós crescermos, mas também exige disciplina, exige uma série de obrigações, né, que muitas vezes a juventude tem dificuldade de dividir, né, que tem a fé, esta tem lá as suas condições de juventude, mas tem que saber dividir com o lado espiritual, e a gente só vai conseguir fazer isso se tiver conhecimento, por isso que é importante que o jovem, ele se coloque diante de uma situação dessas profundamente no estudo, e uma casa como a nossa, do Leão Deni, ela oferece uma gama de opções, de dias, quer dizer, então, não é por falta de oportunidade de estudo, e esse é o caminho, porque a mediunidade é uma bênção, mas se ela não for bem utilizada, ela pode ser um pesadelo. então, é isso que a gente tem visto, né, muitas vezes, na ânsia de prender o médium, automaticamente, aquele médium vem com um fenômeno, na verdade, muitas vezes, descontrolado, descompensado, né, porque, vamos lá colocar, Argilio, o fato de mancar, não tem uma utilidade para ninguém, para ninguém, qual é a utilidade de uma criatura de repente mancar? Pode ser até um atestado de uma presença espiritual, mas qual é a consequência de utilidade para o outro? Então, muitas vezes, a gente vê que a mediunidade, se ela não for orientada pelo estudo, ela não vai ter o objetivo para a organização da vida do homem. A gente tem acompanhado, né, a gente já se conhece há muito tempo, assim, a sua vida e tudo, e aí eu gostaria, só que você, nesse minuto final, falasse da utilidade dessa disciplina, desse sacrifício, essas opções para a sua vida como homem do mundo. Tem alguma utilidade? Só tem, né, porque a gente começa a ver as pessoas de uma forma diferente, né, e conforme nós vamos tendo relações de trabalho, de família, de amigos, a doutrina espírita, né, no conhecimento que ela nos dá, nos dá uma visão diferenciada, sem dúvida, né, nos faz pessoas mais responsáveis, mais cuidadosas, não significa que a gente não tenha, eventualmente, não cumprido exatamente aquilo que deveria ser, porque todos nós estamos em processos de aprendizado e muitas vezes a gente acaba não fazendo corretamente tudo, mas depois a gente percebe e consegue fazer as correções e que certamente a doutrina espírita é realmente um farol que nos permite uma condução dentro dos padrões de ética e de moral na sociedade que ajuda muito. Então, meus amigos, a gente está vendo aqui, né, o quanto a mediunidade, o quanto as disciplinas que o exercício mediúnico, de acordo com a doutrina espírita e de acordo com Jesus, vai exigindo que não é coisa da cabeça de ninguém, que não é pessoal, não é implicância, não é? Não é querer complicar as coisas, não é querer burocratizar, não. A gente está conversando aqui com a Adilho que é alguém que tem cinquenta e tantos anos de mediunidade, não sei quanto tempo, nesse tempo todo aqui na casa e que foi paulatinamente passando por todas as etapas. Então, você, meu irmão, minha irmã, que aí está e que de repente apresentou um certo fenômeno, foi a sua casa espírita, recebeu uma orientação e a primeira orientação estuda depois, pega um trabalhinho voluntário e você acha que não é assim, que tinha que logo ir direto ao assunto, desenvolver a mediunidade, trabalhar, prestar caridade, fazer o bem. Vamos observar os exemplos da vida. Primeira semente, tem até o YouTube, primeira semente, depois o grão, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Então, tudo vai vir ao seu tempo e, na verdade, a mediunidade não é o fenômeno pelo fenômeno. Através da mediunidade, como você bem disse, Adílio, ela vai servir para a gente se nortear na vida. Quantos de nós hoje nos organizamos e conseguimos ter um espaço na casa espírita? Porque no começo, a nossa orelhinha, a nossa conduta, foi sempre visando a nos colocar no prumo. Então, meus amigos, que vocês possam ter, todos nós, um dia de luz, um dia de paz, que a gente possa ter boas decisões. E, mais uma vez, Adílio, a gente agradece a você como amigo, como irmão, que, mesmo no centro da sua praia, eu acho que navegamos bem nesse campo de experiência. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.